O botão central, né, é o que te leva para a página inicial, para a tela inicial. E como assim tela inicial? Sempre quando você desbloqueia o celular, quando você liga o celular e desbloqueia, ele cai nessa tela. Aquela primeira tela, se você desligar o celular e ligar ele de novo, a primeira tela que aparece é a tela inicial, depois do desbloqueio, lógico, né? Então, essa é, no caso, a minha tela inicial. Se eu arrastar para cima, eu tenho acesso à bandeja de aplicativos, que é uma outra tela. Mas, se eu sair da bandeja de aplicativos, eu caio na tela inicial. Então, esse botão, ele é principal, né, para você utilizar quando você vai usar mais de um aplicativo ao mesmo tempo. Esse botão aqui, ó, ele é essencial para você mexer, para você abrir dois aplicativos ao mesmo tempo. Então, vamos supor, eu vou abrir aqui o aplicativo do e-mail. Então, aqui eu tenho vários, vários e-mails. Se eu apertar no botão central, eu vou para a tela inicial. Se eu tiver aqui, ó, nas configurações, eu desço aqui e aperto na engrenagem, eu estou nas configurações, eu aperto no botão central e ele vai para a tela inicial. Então, essa é a única função dele. A função de ir para a tela inicial independente de qual tela você esteja. Ah, Bruno, eu estou dentro de um jogo, eu estou dentro do WhatsApp, eu estou dentro do aplicativo, eu estou lendo um livro pelo celular, eu estou fazendo um monte de coisa, eu estou comprando online, eu quero ir para a tela inicial. Qual botão eu devo apertar? O botão central. Então, esse botão é um dos mais fáceis de você entender. Apertou nele, você foi para a tela inicial. e aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto